Ui, olha para ele! Tô, 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 ui, das puxanzes! Olha para ele a dizer que sabe jogar uma real! Bora, vamos meter aqui também um... Pois era, não é? Boa, boa sorte! Aqui é o Samuel e se inscrevam-te para mais um vídeo fantástico! Espero que esteja tudo bem contigo em casa, estejas vendido por todíssimo! E estamos aqui para recordar mais uma vez uns jogos que os viam muito na minha face e nos marcaram a mim e eu sei que muitos de vocês em casa, então vocês estão a ver que estamos aqui com ténis um clássico que vinha embutido na minha colónica, não tinha uma Nintendo, uma NES oficial mas tinha aquelas colónicas de chinês, não é? Que todas nós tínhamos, então vocês podem ver estava um joguinho bastante ririnho para a época, ténis, até tinha doubles e tudo, mas bora lá, não é? Estão a recordar comigo que temos aqui os vários níveis que vocês podem ver, nível 1, nível 2, 3, 4, 5 Bora lá, siga, nível 1zinho, vamos só mostrar aí, isso para quem não se recorda é dos primeiros jogos também, como vocês podem ver, temos ali o Mario, não é? o Super Mario como árbitro, não é? Então bora lá, vamos ver? Podemos andar aqui com branquinho, siga, filhão, não é? Olha aí, tchau! Bora! Que um ténisinho, diz-me tu se jogavas muito na época, não é? E se gostavas de ténis, não é? Eu gosto de jogos de ténis, não gosto de beber, cacho, não é? O ténis, acho assim, um desporto, não é? É muito a minha praia, não é? Futebolzinho, assim, e gosto de desporto motorizado, não é? Mas ténis, assisti não, mas gosto de jogar bastante, principalmente dos bruta-ténis, não é? Aqueles clássicos bruta-ténis nas arcadas e depois na Dreamcast, foi fantástico, não é? Como podes ver, isto aqui é um nível 1, assim, um bocadinho, é fácil, não é? Apesar que isto até, pronto, ó, como vocês falam aí, meu, o Bacana vem cá para a frente, aventurou, olha só para ele, o Federer, não é? O Nadal na vida, olha lá ali, haha, 30-15, pronto, e ele aqui até é um jogo, pronto, é um bocadinho lento para a sua época, não é? Apesar que depois lá está, seja de puser, ui, querias meter na gaveta, não é? Assim, ou seja, de meter os níveis mais avançados, não é? Fica mais rápido, então, bom, vamos só recordar aqui um bocadinho, que vamos saltar para isto, ui, ui, que boa! Não, não, não! O que é isso ali que foi ali, ui, mesmo na murcha, não é? Ha, 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 bom, depois vamos saltar para o segundo nível, não é? Galera! Uh, ui, também querias meter outro não, assim? Ha, ha, então bora lá, temos aqui um empate sim, não é? Então siga, temos que ganhar, não é? Por dois... Ui, ia dar aqui um neis, não é? Então já estamos ali, o Adentes, não é? Sim, estamos, para agora estamos, e estamos a perceber, não é? Como está a fazer isto, até não é assim muito fácil, porque vocês podem ver a raquete, Para isso já temos que virar o boneco para a direção certa, não é? Nós começámos a servir, agora o indivíduo, vocês podem ver, a gente tem que pôr a raqueta, tem que ser quase pixel perfect, não é? Como vocês já vão ver, que às vezes a gente fala, a bola bate no punho ou na raqueta, não é? Isto na altura era tipo um simulador, como vocês podem ver, e às vezes parece que está furada, não é? Bora lá, vamos saltar aqui então, deixa lá o menino servir, não é? E volta, então bora lá. E vamos saltar então para o segundo bacalho, não é? Bora lá, olha aí, então vamos só dar aqui uma raquetada aqui nesta, tá lá, se faz aqui um puxalço maluco, isso olha para aí, 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 ah, pois é, este aqui, olha ele, já se movimenta mais, não é? Bora lá, olha, olha, 15 mil, bora lá, olha, olha, tu diz-me que mais jogos também jogavas na tua, se tiveste uma Nintendo, não é? Ou às vezes aqueles cartuchos malucos, não é? Dez mil e um, que isto também vinha lá sempre, era daqueles obrigatórios, não é? E então diz-me, e jogos que te lembravas de jogar na época, por isso, fuma-se, bola lá lá, não sei. que é para eu também posso me recordar do que jogava e assim a gente pode trazer para aqui e para a próxima, não é? Então lá, e diz-me se jogaste isto se fosse ao fim, não, tudo, não, caralho, sério, se o denominavas aqui a Yard, eu tenho isso, não é, do Agassi e da vida, nós não somos o tempo do Agassi, não é? Quem se lembra aí do André Agassi? Esta aqui foi um bocadinho de cupunho, não foi? Pô, está curada, não é, filho? Bora lá, ver se a gente vai aqui ao fimzinho, não é? E aí, siga. Então, lá está, não gosto muito, Jesus, agora fui eu que falhei, não é? Como lá está, pixel perfeito, não é? Não assisti não, mas, jogar os jogos, por acaso, gostei sempre de jogar aqui os joguetos de tênis, era isto, para lá, dar aqui umas boas das raquetadas, não era para isto, para lá. Que isso? Tome, tijão! Aqui é papai, siga. Olha aí, bora. Upa, ui, desce com força, não foi, Zé? Acho que estou a ver que começou um hambúrguer a pequeno almoço, não? Olha aí, bora lá, uma chapelada aqui, só para acalmar o menino, não é? Isto, até agora. Ui, essa foi demais, não, siga, esticasse, não? Não, bora. Tá lá! Vocês podem ver, já tenho que virar o bonequinho. Ui, o bonequinho já te quer meter a bomba, não é? Olha aí, agora sim, não vais buscar lá, pai, não, filho? Olha aí, 5-2, não é? Bora lá. Se a gente conseguir ganhar, acho que se ganharmos esta, já vamos ao fim do menino. Ui, olha para ele, estou fazendo, ui, das puxanças. Olha para ele, Zé que sabe jogar na real. Bora, vamos meter aqui o tamanho. Pois era, não é? Tem de tentar, não sai daqui sem fazer uma puxanta. Meter ali uma raquetada, fuzilar o menino, não é? Olha aí. Bora, isso, filhão. Isso. Ui, estás lá, não estás, Simão? Olha, não sai daqui, vamos tentar, olha aí. Olha para ele, ele todo a bantureiro. Essa já força lá, essa está na gaveta, não está? Sem hipótese, sem hipótese, ou o quê? Olha, anda, anda aí, manda aí com força. Isso. Toma. Isso. Ô, Simão, tem de passar a rir, não é? Tem de passar a rir. Vai lá. Isso. Falta. Então, Zé, manda para ali. Já tens de sentar a bolinha ali naqueles quadradinhos. Olha aí, vai lá. Isso. Pumba. Estás jogando muito bem. Isso, olha aí. Já não tens hipótese, pois não? Pois não, filho. Tinhas de conhecer uma rodinha ali nas sapatilhas. Bora lá, anda lá, anda lá. Está ganhinho, não está? Eu queria ver se fazia puxão-se daquela maneira. Aqui ó. Opa. Bora, bora. Calma, calma. Tá bom, filho. Acerta na mão, Zé. Está emocionante aqui o jogo. Já aparece aqui o... Como é que se chama? Não é? O Roland Garros, não é? Isso. Está mal. Isso. Oh, filho. Vocês podem ver que pulso, não é? Estamos com vantagem. Vamos, já fica. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Está lá. E ganhámos, não foi? Olha aí. 6-2. Demos 6-4. Depois 6-2. Olha aí. Congratulations. Vocês podem ver. Jogámos aqui o menino, não é? Vamos ao fim. Arrasámos aqui com confiança. Diz-nos de chegar-se na época. Vou só pôr um bocadinho de doubles para vocês verem. E vamos ficar por aqui, não é? Que sim, já vocês... Eu já recordei e vocês também, não é? Então, vamos lá. Vamos aqui então. Aqui ao doubles, não é? Isso. Bora, filhão. Vamos meter nível 2. É assim é a bola um caminhão. Olha aí. Estamos lá, filhão. Olha lá. Isso. Então, Zé Tur... Eu só controlo... Olha por exemplo. Olha aí. Está lá, Zé? Hehehehe. Tem que ser com dois players, não é? Fazer a jogar semelhinho. Estou aqui mais louco. Está aqui. O papai está aqui. Controlo tudo aqui no final. Olha aqui. Olha aqui. No final do corte. Olha aqui. Para. Deixa para mim. Deixa para o jogo. Isso. Deixa de estar aí sossegado, não é? Assiste só. Não estou aqui para a bola se bater em ti. Olha aí. Uh! Papai do Miraki. Olha isto. Estamos a jogar muito bem, não é? Porque estamos... Calma, calma. É minha ainda. Está aqui. Agace-me no final do corte. Ih! Tu Jesus porque é muito é da moina. Olha a ver. Uh! Simão joga sozinho. Haha. Ali foi uma roubada. Foi que eu acho que era um alto. Que ela bateu ali na fora da rede. Manilhante. Bora lá. Olha aí. Haha. Isto assim é dois players, mas só com um player, não é? Até que é divertido, não é? Bora lá. Siga. Opa. Calma, filhão. Olha os dois. Uh! Eu simão. Opa. Onde é que mal nas tensas? Essa foi para fora do stand. Bora. E os dois vieram para a ria dos galhos. São aventureiros de só. Olha aí. Pode ser o último ponto, não é? Sim. Calma-me. Ou às vezes aqueles cartuchos, não é? Por exemplo, a minha calórica tinha lá está. Embutida àqueles 10 mil. Inhum, não é? Upa. Toma lá, filhão. E eu sei que também havia aqueles cartuchos que a gente comprava. Pronto. Era quase sempre mais do mesmo, não é? Tinha o Super Mario. Depois tinha o Super Mario mais lá para a frente, não é? Os vários níveis. Tinha o Popeye. Tu recordas-se do Popeye? Diz-me aí no fim dos comentários que vai ser um dos próximos jogos que eu vou trazer. Que é o Popeye, não é? E depois era sempre os contras, não é? Da vida. Tinha o Tank, não é? Aquele que tínhamos por geriaque. Muito bons. Muito retorno aí para a frente. Vocês são fodas. Fui!